Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Lucas e eu vim apresentar para vocês aqui hoje o artigo que eu escrevi no PIBIC de 2020 e 2021, chamado de Mobilidade e Envelhecimento Populacional de Samambaia, Distrito Federal. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que o mundo passa hoje por uma transição demográfica, né? Para entender esse processo, a gente realizou uma pesquisa com 42 idosos, residentes do Distrito Federal, né? E o intuito da pesquisa é identificar e caracterizar essa mobilidade dos idosos. A gente tem que frisar a frase que a qualidade de vida durante o envelhecimento está ligada com o grau de mobilidade que a população pode desfrutar. E, bom, a transição da demográfica brasileira se iniciou no século passado, século XX, de uma sociedade predominantemente rural para uma sociedade urbana. Com o aumento da sociedade urbana, a gente viu que o aumento das tecnologias hospitalares, né? O saneamento básico tornou possível a diminuição das taxas de mortalidade e prolongou a expectativa de vida dos idosos. Aqui no Distrito Federal, de acordo com o PEDAD de 2018, existem cerca de 303 mil pessoas com mais de 60 anos, né? E a capital possui um dos maiores índices de expectativa de vida. E esse índice é maior entre as mulheres. Bom, a maior parte do deslocamento dos idosos ocorre na faixa de 60 e 70 anos. Eles tendem a se locomover menos e em curtas distâncias. E também evitam hábitos noturnos e horários de pico. Bom, a mobilidade dos idosos, majoritariamente, é realizada por veículo próprio, 73,8%. 33,3% realizam caminhadas frequentemente, 21,4% se deslocam através de aplicativos de transporte, né? Uber 99. E apenas 21,4% utilizam transporte público. Também, de acordo com a Codeplan, a gente vê que a população idosa do Distrito Federal é composta de pessoas predominantemente inativas, né? 69,77% dos idosos não estão aptos ou disponíveis para o trabalho. Bom, os idosos que estão ativos compõem 29,44% e 0,79% estão ativos, mas não trabalham. Bom, a pesquisa demonstrou que 19% desses idosos entrevistados não se sentem integrados na sociedade. Mas a gente vê que existe uma utilização expressiva de parques, praças e a presença também de idosos em eventos culturais. E isso alega um bom entrosamento com o cotidiano urbano do Distrito Federal. Agora vamos falar sobre a qualidade de vida dos idosos. Sobre os locais públicos, como hospitais, delegacias, postos de saúde, a gente vê que esses locais possuem uma infraestrutura deficitária e limitante ao deslocamento dos idosos, né? E a principal queixa dos idosos, ao responder essa questão, né? É a falta de rampas e corrimãos, a falta de sinalização e informações básicas, né? Também existem banheiros não adaptados e alguns locais públicos não possuem filas preferenciais e nem profissionais, né? Aptos a trabalharem com os idosos. Então a gente vê que 54,8% dos idosos entrevistados dizem que existe uma... Parcialmente, existe uma qualidade de acessibilidade nesses locais públicos e 33,3% dizem que não existe qualidade de acesso nesses locais públicos. Bom, também foi relatado que a maioria dos idosos, né? 64,3% se autodeclaram ser satisfeitos com a própria vida. Apenas 21,4% disseram houver algum descontentamento. Perguntando também sobre a satisfação da vida, né? Por que eles se declaram satisfeitos. A gente pode declarar que existe uma certa autonomia, né? A gente evidenciou que o transporte é realizado de forma autônoma, são veículos próprios, né? E pelo poder aquisitivo dos idosos também entrevistados. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a legislação. Primeiramente, a gente tem a política nacional do idoso e o principal lei é o Estatuto do Idoso, criado em 2003. Ela, sim, é destinada a regular os direitos assegurados pelas pessoas com idade acima de 60 anos. Perguntando sobre os idosos, sobre esse Estatuto do Idoso, 66,7% dos idosos disseram que não têm conhecimento sobre o Estatuto do Idoso. Bom, para concluir, a gente vê que o Brasil ainda não é um país envelhecido. Mas nesses últimos anos é observada a maior taxa de idosos, né? E, portanto, a gente precisa se precaver. E, bom, essa falta de conhecimento sobre o Estatuto do Idoso é um fator que se torna um obstáculo para a conquista de qualidade de vida. Torna os idosos mais vulneráveis ao poder público, né? Cabe melhorar as infraestruturas públicas, né? De acesso, como a utilização de calçadas niveladas, rampas, treinamento de equipes capacitadas para lidar com o público idoso. Por fim, a gente quer frisar que quanto mais mobilidade urbana existir, mais qualidade de vida e aumento na sua expectativa.